Eu sou o Gabriel, professor e coordenador do curso de design da Ux. O curso de design trabalha com desenvolvimento de projetos a partir de uma série de etapas, de pesquisa, análise, criatividade, detalhamento. O design trabalha forte com inovação e aqui no curso o aluno experimenta uma série de categorias e áreas do design, tanto de produto, quanto gráfico, quanto serviço e negócio. Como produto, datação profissional, o designer pode trabalhar na indústria, em diferentes setores, móveis, automóveis, iluminação, ferramentas, eletrodomésticos, equipamentos. O design gráfico pode trabalhar com criação de marcas, web, aplicativos. Pode trabalhar de forma autônoma, empreendendo, pode ser também profissional dentro de núcleos de design, ou agências de design. É um mercado bem amplo e o aluno que estuda na Ux está preparado para enfrentar qualquer mercado, qualquer área do design. O curso conta com uma série de laboratórios especializados, um time de professores com experiência prática em design e com titulação, graduados na área, com mestrado, doutorado também na área. Com laboratórios bem especializados, a gente tem também o nosso Design Center, que é um espaço de projeto em que o aluno desenvolve projetos reais, orientado por professores, e onde ele vivencia um pouco da prática de design enquanto estuda aqui na Ux. Vem estudar design com a gente, estamos esperando. Obrigado.